Fala pessoal, tudo bem com vocês? A interessante entrevista de Vanderlei Luxemburgo na sua apresentação no Palmeiras, a permanência de Paolo Guerreiro no Inter e a venda de certa forma inesperada do volante Júnior Urso do Corinthians. São assuntos que eu vou tratar nesse vídeo, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Luxemburgo não era a primeira opção de alguns torcedores, não era de boa parte da imprensa e não era nem do Palmeiras, não era nem do clube, que tentou inicialmente contratar o Jorge de São Paulo. Mas, diante das opções, o clube entendeu que a identificação do Luxemburgo com o clube, onde ele foi multicampeão, onde ele venceu o último título paulista, por exemplo, em 2008, poderia facilitar nesse momento de reformulação, em que o clube começa do zero alguns setores do seu departamento de futebol, vai passar por uma reformulação, começando um trabalho do zero e enxergou no Luxemburgo, por toda a sua experiência e bagagem, a chance disso dar certo. E pode dar certo. E eu vou dizer pra vocês, eu gostei da entrevista dele. Aliás, eu gosto do Luxemburgo. Eu tento sempre separar a crítica pontual dos últimos trabalhos dele com o que ele representa para o futebol brasileiro, com tudo que ele já fez, e a figura dele como personagem, como um cara inteligente, como conhecedor de futebol, como um cara muito habilidoso com as palavras, e eu acho que nisso também o Palmeiras apostou quando o contrata. Ele é um cara capaz de fazer algo semelhante com o que ele fez no Vasco. Guardadas as devidas proporções, ele recupera a autoestima do Vascaíno numa fase difícil, em que ele pega o time na zona do rebaixamento e coloca lá no meio da tabela, faz alguns bons jogos, teve o clássico contra o Flamengo, que foi emblemático. Tudo isso fez com que, juntamente com a diretoria, o Vasco, começasse a encher os estádios, alguns jogadores começaram a se destacar. Enfim, ele conseguiu fazer um trabalho ok dentro das limitações que ele tinha, razoável até. E aí ele recebe a grande chance, essa retomada de carreira, porque o Luxemburgo, em 2004, conquista o último título brasileiro dele, e a partir dali, 15 anos, só seis estaduais. E ele teve oportunidade em clubes com também aporte financeiro. Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro. E aí, recentemente, quando ele se perde um pouco na carreira, cuidando de várias coisas, aquela coisa toda, ele trabalha no esporte e depois no Vasco, com realidades mais difíceis, mais diferentes, e mesmo assim faz trabalhos razoáveis. E aí retoma agora, voltando ao Palmeiras. Eu gostei muito do discurso dele por algumas coisas. Primeiro, gosto muito quando ele fala de futebol ofensivo, de drible do jogador brasileiro, de resgatar essa essência do nosso futebol. Acho só, e espero que isso seja realmente um discurso, quando ele chega, quando ele diz que o futebol é o mesmo de 20 anos atrás, talvez seja para se valorizar. Foi uma época onde ele conquistou tudo, e que agora tem um ciúme sempre de que algumas coisas estão surgindo, algumas inovações, e ele entende que ele já participou de algo semelhante lá atrás, por toda a bagagem que tem. Tudo bem, não tem problema. Mas é necessária uma atualização. O futebol não é o mesmo de 20 anos atrás. Se na prática ele souber disso, não precisa mudar o discurso. Se os auxiliares do Palmeiras, o Andrei Lopes, que é muito inteligente, juntamente com outros da comissão, auxiliarem ele nesse processo, para entender como funciona hoje, a característica dos seus atletas, o restante ele tem. Ele tem a gestão de grupo, ele tem a preleção, ele tem a oratória, ele tem o convencimento dos atletas, de tudo que é importante. Ele tem uma bagagem fantástica. Tudo que ele vai falar para os caras, ele já enfrentou, ele treinou o Real Madrid, ele treinou a Seleção Brasileira, ele treinou quase todos os grandes clubes do Brasil, ele foi multicampeão, ele já perdeu também, então ele pode agregar demais, é óbvio que sim. Precisa oxigenar, precisa entender o contexto, mas ok, vamos entender isso. E depois, depois ele dizer que vai tratar o futebol como ofensivo, e que quer jogar para frente, que é tudo que o Palmeiras queria nesse momento, depois do Filipão e do Mano Menezes. Eu gostei quando ele chamou o torcedor, e isso já faz uma diferença tremenda, pelo menos o feedback que a gente viu hoje, depois da entrevista, foi do torcedor, cara, alguns, eu não queria você, mas beleza, tamo junto, vamos te abraçar. Porque o torcedor, claro, independentemente de quem está lá, vai apoiar o time, o time é maior do que qualquer técnico, mas o Luxor já começa bem, quando ele traz o torcedor para si, o clube perdeu muitos sócios, nesse ano que passou. E o Luxemburgo já tratou de tentar resolver essa questão, de chamar o associado para acompanhar os treinamentos no CT, para levar para o Allianz Parque, e ele é muito bom nisso, ele é um cara muito midiático, e eu tenho certeza que tudo estará atrelado ao resultado, e também ao desempenho, da forma como o seu time jogar. Mas o entorno ele já tem, essa capacidade de chamar o torcedor, para si, ele fez isso no Vasco, sendo declaradamente flamenguista. Imagina com o carinho que ele tem, recíproco com o Palmeiras, o que ele vai fazer. Eu acho que a relação já começa boa, e gostei das suas ideias sobre futebol, das suas expectativas, embora ele não quisesse adiantar muita coisa, dentro da reformulação do elenco, mas estou curioso, estou curioso para ver esse Luxemburgo no Palmeiras, e confesso a vocês, tomara que dê certo, porque eu vi ele trabalhar, vi ele montar grandes times, e, cara, era fantástico ver o time dele jogar. Recentemente não vinha sendo assim, tomara que seja diferente em 2020. O Paulo Guerreiro, que fez 20 gols na temporada passada, nessa temporada, em 40 jogos, ou seja, uma média de um gol a cada dois jogos, foi muito importante para o Inter, tem contrato de mais dois anos, estava sendo assediado pelo Boca Juniors, entre outras equipes. Pois em Lima, no Peru, o Paulo Guerreiro tratou de dizer que vai permanecer no Colorado, disse que só sairá se houver uma proposta boa, não só para ele, mas também para o clube. O Guerreiro tem muito carinho, muita gratidão, eu sei que nesse momento, essas coisas são muito difíceis, da gente falar, porque amanhã depois o cara é vendido, e aí o torcedor não aceita muito esse tipo de coisa, de que daqui a pouco, o dinheiro fala mais alto, uma proposta irrecusável, enfim, mas o Guerreiro sim, internamente, tem muita gratidão pelo que o Inter fez, o Inter o contrata, ele recebe mais uma punição de doping, o Inter o espera por oito meses, até ele poder entrar em campo de novo, até ele cumprir toda a punição imposta pela FIFA, que só o liberou para a Copa do Mundo, e depois ele teve que cumprir, o Inter fez questão de garantir a sua contratação por três anos, mas perdeu quase um deles, esperando pelo Guerreiro, e precisando do Guerreiro, mas o Guerreiro chega, parece que jogava no Inter há muito tempo, faz gols quando abastecido, o time enfrentou uma série de dificuldades ao longo do ano, mas ele tentou corresponder, fez aquilo que pôde fazer, nos grandes jogos enfrentou dificuldades, foi bem marcado, é verdade, mas isso é uma outra história, tomara que a partir de agora, ele tem mais dois anos de contrato, é um grande centroavante que nós temos aqui no futebol sul-americano, e ele veste a camisa do Inter, investirá em 2020, muito legal essa notícia. E o Júnior Urso, pois é, está fora do Corinthians, foi vendido por quase um milhão de dólares, cerca de quatro milhões de reais, para o Orlando City dos Estados Unidos, quando ele se liberou da China, ele estava sem contrato, o Corinthians acabou aumentando um pouco o seu salário, porque diluiu em luvas, os seus recebimentos mensais, e é uma ideia do Corinthians aliviar a sua folha de pagamento, mas o Corinthians não queria vender o Júnior Urso, e até nós falávamos aqui, o Corinthians estava bem servido de volantes, só que o Matheus Jesus já foi para o Bragantino, e o Júnior Urso agora já foi para os Estados Unidos. Ah, tem o Gabriel e o Ralf ali, que são da mesma posição, como segundo homem, tem o Ramiro, e eu estou esquecendo de alguém, eu acho, bom, tem o Camacho que está voltando, mas eu também creio que o Corinthians esteja otimista na contratação do colombiano Victor Cantijo, que é muito bom jogador, vou insistir nesse cara, que pertence ao Júnior de Barranquilha, que quer jogar no Corinthians, e que faltam detalhes aí para o Corinthians acertar a sua contratação. Se der negócio, bom, aí realmente o Corinthians supra essa ausência do Urso, até com mais qualidade. E teve uma vontade do jogador, o Urso se incomodou muito com algumas críticas que ele sofreu ao longo do ano, pelo seu futebol, pelas suas entrevistas, especialmente após a demissão do Carilho, em que ele disse que o Corinthians tinha um futebol muito triste, e ele e o Diego Coelho, em todas as suas entrevistas, deixavam claro que o time não estava satisfeito com a forma como o time vinha jogando. Então, muitos torcedores não gostavam, não gostaram dessa postura do Urso, mas é um cara muito correto, é um depoimento pessoal meu, de quem conviveu, de quem o entrevistou. Um cara muito consciente, muito bom de entrevistar, porque ele olhava no olho, respondia as perguntas, não fugia, falava bem, se expressava muito bem, e acho que em campo sempre entregou tudo. Sempre foi torcedor do Corinthians, então realizou um sonho de vestir a camisa do seu clube da infância. E entrega não faltou o Júnior Urso, se faltou qualidade em algum momento, a vontade de estar em campo realmente não foi um problema. Mas a gente sabe como são essas coisas, tem a ver com o futebol, ele se incomodou com algumas coisas, voltou para cá da China, onde ele estava bem, foi uma temporada difícil para o Corinthians, veio uma proposta, resolveu sair. E como o André Sanches sempre fala, ele não segura jogador que não quer ficar, então o Júnior Urso não é mais jogador do Corinthians. O que vocês acharam dessas notícias todas aí? O Luxemburgo chegou chegando no Palmeiras, o Guerreiro vai permanecer, e o Júnior Urso está indo embora. Comentem aqui embaixo, inscrevam-se no canal, e até a próxima. Tchau!